Música Isso aqui é pequenininha, porém vai pra vida, hein rapaziada Aí, ó, linda, primeirinha, hein Quantos quilos tem? Um quilinho, pessoal, um quilo Música Para, mergulhe E uma carpa Se não tivesse gravado, ninguém falava que era mentira Você tá doido? Calma, você vai botar pra vida Você vai botar pra vida Não precisa ser assim, vai lançar tudo Pessoal, aí, ó Vai embora, linda Vem embora Vem embora Outra carpinha, hein Vai, 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 vai Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL